Vamos aqui ao Piauí mostrar como foi ontem, aconteceu mobilização de advogados em praticamente todas as capitais e aqui em Teresina, ao AB Piauí, representantes de classes sindicais se organizaram para se manifestar contra a PEC da reforma da Previdência. O Marcelo Fontenelle acompanhou pra gente. A mobilização é nacional. Aqui no Piauí, o manifesto contra a reforma da Previdência aconteceu na Avenida Raul Lopes, embaixo da Ponte Estalhada. Vestidos de camisa preta, estavam representantes de várias entidades, central única dos trabalhadores, médicos, sindicatos e a organizadora da manifestação no Piauí, a OAB. A gente sabe que a reforma da Previdência é necessária, no entanto, como foi apresentada, ou seja, sem uma ampla discussão com a sociedade, com os regimes próprios, com os estados, com os municípios, ela não foi feita, ou seja, não foi gestada da melhor maneira. E também, porque ela apresenta, de forma draconiana, retirada de benefícios. Esta é a primeira vez que a OAB se manifesta sobre a reforma da Previdência. A expectativa de vida do nordestino é, em média, 66 anos. Então, em tese, se ele preencher o requisito da idade mínima de 65 anos e ou da carência de 25 anos, na qual o governo quer implementar, ele vai morrer antes de receber sua aposentadoria. Um dos pontos mais polêmicos da PEC que altera a aposentadoria é com relação à idade de contribuição das mulheres. Com relação aos trabalhadores do serviço público, ela afeta mais diretamente as mulheres, em especial as professoras que tinham um tempo de 25 anos de contribuição e que, com essa reforma, traz uma alteração e uma crescima de quase 10 anos. Os trabalhadores rurais também não serão poupados da reforma. O trabalhador rural terá que contribuir por 25 anos e ele só terá direito à aposentadoria aos 65 anos. Então, nós consideramos que é a verdadeira extinção do direito do trabalhador rural de se aposentar. O projeto de reforma da Previdência ainda deverá render novos capítulos de manifestações em todo o Brasil. É um dos assuntos mais comentados no país e que interfere diretamente na vida dos brasileiros. Essa regra, do jeito que ela foi proposta, limitando a 50 anos de idade o homem e 45 a mulher, que a pessoa tem que ter na data da promulgação da emenda, isso fará com que muitos e muitos servidores que estão na iminência de se aposentar não consigam mais se aposentar. Por quê? Porque não conseguirão ter 50 anos de idade o homem e 45 a mulher ano que vem. Essa reforma que deve ser analisada de fato a partir do ano que vem, embora já esteja tramitando na CCJ da Câmara dos Deputados em Brasília. Mas aqui, no Piauí, nós temos algo semelhante acontecendo, Olivaldo. Exatamente, Nádia. Com relação à reforma da Previdência, essa é uma tendência nacional nos estados. No Piauí, as mudanças serão nos moldes do que está sendo discutido também na Previdência Nacional, na Previdência Federal. E já começa a tramitar esta semana a proposta, já que prevê o aumento da contribuição em dois pontos percentuais em relação aos servidores do Estado do Piauí, vinculados ao governo do Estado. Serão compensados também com reajuste de 2%, ou seja, dois pontos percentuais, como forma de, nesse primeiro momento, compensar o desconto em relação ao vencimento. Mas é uma matéria que, aprovada lá a reforma da Previdência, com todas essas medidas aí, hoje alvo de protestos, elas serão naturalmente incorporadas à situação da Previdência Estadual. Ou seja, é uma matéria que vai exigir muito esforço do governo para aprovar, para convencer a população, já que inicia com muitos adversários, com muitos protestos. Esta semana, ela será voltada, talvez amanhã já, nas comissões técnicas e encaminhada ao plenário. Há exemplo também da proposta de emenda à Constituição, que estabelece um teto, um limite de gastos do governo e do Estado, em referência ao 2017, vinculado à inflação deste ano, do ano anterior, ou 90% da expectativa de receita. É outra matéria também que adequa o Estado ao acordo feito em Brasília, para exatamente o Estado ter direito aos recursos da multa, da repatriação. Ou seja, é um ajuste igual a PEC 55, muito parecida, e a da Previdência, a tendência é ser muito parecida também com o que está sendo discutido na Câmara Federal, já na Comissão de Constituição e Justiça.